Música Agora é a última categoria, é a última premiação desta noite. Instituições não associadas ao consórcio PCJ é no telão que a gente vai ver os indicar-se. Música Oi pessoal, Gabriel Estevam, vamos falar rapidamente do nosso tutorial que a gente está concorrendo ao Prêmio da Água. Aqui são resíduos das indústrias farmacêuticas que nós encapsulamos, são cápsulas de polagem. Nós colocamos sementes de árvores nativas junto com o eco-solo, que é um condicionador de solo também feito com resíduos, só que resíduos das indústrias de papel e celulose. É feito nesse equipamento, depois nós fazemos um lançamento em nascentes e matos ciliares por meio desse drone de semeador automático. Boa tarde, eu sou o Ibrahim, esse daqui é o Varne, estamos representando a BRK Mental de Sumaré. Aqui é a Represa do Morto, onde foi feita a obra do desassoreamento, utilizando a tecnologia do desagramento por via estilo. Assim que a obra foi concluída, já foi possível mensurar um ganho significativo do volume de água armazenada na represa e uma melhora da qualidade da água. Essa ação também foi importante no enfrentamento da crise límpica desse ano e será também importante para os próximos anos. O Viracê é uma solução estruturante de logística reversa que inova na recuperação dos recicláveis. A cooperativa Juntos Somos Fortes já recuperou mais de mil toneladas de resíduo. A franquia social trouxe eficiência para a nossa produção, aumentando a renda dos cooperados em até 150%. Agora, o Viracê é que faz. Atenção para a última contagem regressiva. Atenção para a última desta noite. Atenção, meninas. Três, dois, um. É só agradecer, né, pessoal? A gente sabe que pesquisa, desenvolvimento e inovação não é fácil no Brasil. Muito tempo de dedicação, muita tentativa e erro, a equipe aqui presente. O presidente desenvolveu também esse projeto junto com a gente. Então, eu acho que é indubitável essa questão da água, né? Eu acho que é o bem mais precioso para a sobrevivência da espécie, até que agregir. E eu lembro uma frase que um professor meu dizia quando estudava engenharia ambiental, que é preciso plantar para colher água, né? E olha que legal, hoje a gente está fazendo com drone, com cápsula que antes ia para o ateu sanitário e comprando sementes de cooperativas indígenas. Isso é CSG. Obrigado.